Fala rapaziada beleza DPJ na área começando mais uma vídeo aula circuitativo aqui no seu canal circuitativo para você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado à produção musical se você tá procurando um vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar vai lá no nossos vídeos dá uma futucada e para você que tá chegando agora se inscreva no canal clique no Sininho e divulgue para seus amigos e para você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção o preço mais em conta da internet você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas 60 reais ou seja já gravou seu canal som quer mandar para cá então entre contato comigo pelo e-mail que tá bem aí ó na descrição do vídeo circuitativo Brasil arroba gmail.com circuitativo Brasil arroba gmail.com lá você vai falar diretamente comigo e para você também que tá procurando o VST o PJ abriu um site deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs para você baixar vai lá faça uma visita e para você também que tá procurando um guia a promoção dos e-books ainda continua todos os e-books por apenas R$ 49,90 ao precinho tá de graça nove e-books que vão te ajudar a mexer no campo de equalização a mexer no compressor a entender como equalizar uma voz uma bateria um baixo uma guitarra ou seja as estratégias de estúdio beleza quer adquirir esse book então entre em contato comigo também pelo e-mail que tá bem na descrição do vídeo vídeo aula de hoje hoje eu tô trazendo aqui um produto bacanérrimo para galera apaixonado embaixo tá é um produto da audio fard tá um VST baseado em produtos da Galen Kruger ou seja para baixistas aqui é uma maravilha é você que é apaixonado pelos pelos pela sonzeira da galen Kruger você vai gostar muito desse simulador aqui da audio fard tá que é muito bacana já deu uma explorada nele aqui e tem muito recurso por baixo muita coisa legal que dá para você tirar aquela sonzeira o PJ sempre tá trazendo aqui ferramentas bacanas para você melhorar cada vez mais o seu áudio além de fazer macetes dicas tudo um pouquinho de tudo na verdade do mundo do áudio e aqui no canal para você que tá chegando agora você vai ter uma imensidão de conhecimento é só você ter paciência e assistir nos vídeos que com certeza você vai aprender muito aqui vamos lá então vamos conhecer um pouquinho desse produto tá é o GK Amplification 3 Pro vamos conhecer um pouquinho dele aqui vamos lá então então como eu falei ele é baseado em amplificadores só da Galen Kruger tá para quem é apaixonado aí no som da Galen Kruger vai gostar muito desse tipo de amplificador vamos lá então vamos ouvir um pouquinho aqui o som eu vou soltar sem ele o baixo eu tô com baixo aqui embaixo e vou soltar com ele para você sentir só um pouquinho já já e a gente faz um tour vamos lá sentiu a sonzeira aí sentiu o peso que ele trouxe para o áudio o baixo tava magrinho né ficou gordinho ou ou seja um VST maravilhoso que vai ajudar muito você tá aí na hora de timbrar o seu baixo vamos conhecer um pouquinho dele vamos lá então vou passar por aqui primeiro pelo amplificadores né pelos cabeçotes aqui e logo após vai para os gabinetes aqui nos cabeçotes você tem três tipos de cabeçote que você pode mudar aqui ó bacana né ele te dá três possibilidades aqui você vai encontrar aquele que te agrada mais logo aqui você tem é os gabinetes também tá para você mudar aqui ó as caixas né ó bem bacana você pode explorar muita coisa que legal você pode mudando aqui ó de acordo com o seu gosto beleza no outro lado aqui também ó você trabalha com dois lados aqui ou se você quiser trabalhar só com um você desliga aqui trabalha só com um aí fica a seu gosto ao seu critério tranquilo bacanérrimo né vamos lá então ele tem uns controles aqui ó de horizontal tá onde você mexe no microfone você tem um outro aqui vertical também para mexer no microfone você pode mexer por aqui também no microfone se você quiser distância do microfone ó você tem a distância e também tem aquela voltinha do mic né botar o mic meio de lado para ele não pegar tanta pancada do grave ó bacana né legal isso aqui né uma funcionalidade muito boa ajuda bastante você tem um panorama e você tem também um volume tá desse lado aqui a mesma coisa você pode desligar usar só um você pode usar os dois tá você pode usar o b também tem um a e tem um b bem bacana aqui logo aqui embaixo você tem um gate tá você tem um compressor também que te ajuda ajuda muito a modelar você tem aqui a mudança dos microfones que você pode escolher o microfone que te agradar mais a sua a sonoridade tá bom bem simplesinho de mexer bem fácil de chegar o som ó você pode mudar os microfones e você tem aqui uma expansão muito grande e é de recursos para você gravar seu baixo e tirar o som que você está procurando para sua mixagem bem legal né porque eu tenho o botão de saída também o botão de entrada você pode cadenciar e aqui você tem os presets né você tem vários tipos de presets com drive ó para slap você tem um clean também ó bem bacana isso aqui tá bem legal e com certeza vai te agradar muito aí na hora de você gravar o seu baixo aqui para gravação também é muito bom para tratar depois aí você faz do jeito que você achar melhor vamos ouvir um pouquinho só aqui eu vou mudar um pouco expressão aqui e aí Ó, só nos presets aqui você consegue vários timbres bem legais Que com certeza um desses aqui vai encaixar com a sua mixagem Ou seja, mais um produto de qualidade aqui no circuito ativo O André PJ sempre trazendo produtos bacanérrimos pra você conhecer E mais recursos ainda pra que você chegue a um som de qualidade Divulguem o canal pro seu amigo A promoção tá aí, mixagem e masterização É só falar com o irmão aqui Um abração, até a próxima Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas Nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente Não importa se você é um artista solo, uma banda Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.com E saiba mais sobre essa promoção incrível Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil E não deixe de se inscrever no nosso canal Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal